Toda vez que eu fico triste, tô sozinho Dá vontade de correr e te abraçar Mas a vida quis mudar nossos caminhos Cada um foi pro seu lado sem pensar Tento te encontrar naquela estrela Eu não consegui ao menos tê-la Eu não consegui deixar de te amar Quis te procurar por tantas vezes Os meus dias passam feito meses Essas coisas só o amor pode explicar Mesmo tão longe Te quero tanto E nem eu mesmo sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Toda vez digo pra mim que você volta Pois a vida são pedaços de exame Esse amor é feito um erro que se solta Uma parte a menos no meu coração Tento te encontrar naquela estrela Eu não consegui ao menos tê-la Eu não consegui deixar de te amar Quis te procurar por tantas vezes Os meus dias passam feito meses Os meus dias passam feito meses Essas coisas só o amor pode explicar Mesmo tão longe Te quero tanto E nem eu mesmo sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Vou correndo Vou correndo Vou tentar te abraçar Feito um sonho Não há nada em teu lugar Mesmo tão longe Te quero tanto E nem eu mesmo sei porquê No meu deserto Te quero perto Te quero perto Minha miragem é você Vou correndo Vou tentar te abraçar Feito um sonho Não há nada em teu lugar Não há nada em teu lugar Nos seus olhos Vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme Colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Não diga nada Nos seus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme Colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrer as palavras Olha pra mim Não diga nada Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Deixa o vento varrer as palavras Lembre de nós Ouça no rádio essa canção Que é de amor Maior que eu Ou que você eu sou De quem ouve um cantor Na solidão e abre o peito E diz é mesmo assim Quem sabe alguém Amor Sem essa chama na garganta Possa te acompanhar Enquanto eu vivo e sigo Como o coração A alegria De cantar Sou das canções Antes de mim e de você Tem essa voz Antes de perguntar Por que lembre de nós Ouça no rádio Essa canção Que é de amor Maior que eu Ou que você eu sou De quem ouve um cantor Na solidão e abre o peito E diz é mesmo assim Quem sabe alguém Amor Sem essa chama na garganta Possa te acompanhar Enquanto eu vivo e sigo Com o coração A alegria De cantar Não, eu não consigo acreditar No que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje Hoje mais um dia De tristeza Para mim passou Nem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio No vazio Que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo Eu já não consigo mais viver Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Machista e tão superficial Acha que é normal Um arém Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Garotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta porquê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Diz que exagero sem ter porquê Diz que exagero sem ter porquê Garotas choram mais Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar porquê Garotas choram mais Garotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais Eu tentei E ainda pergunta porquê E ainda pergunta porquê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Garotas choram demais Alguém chegou Tocou em mim assim Com mãos de cigana Deu um calor Entrou em mim assim Com jeito de donar São os tais Velhos sinais E mais paixão Sensuais Bolas e gajos Pés do chão Ó meu amor Abre a janela Então E entre Com vento Me faz de flor Tire de mim O mel E o pólen Do tempo Paz Que traz O que jamais É natural Pede mais Que o coração Não faz por mal Quando diz Não Não É coisa de momento Quando for Não 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 É só me dar um exemplo Dei Não 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 É só me dar um lindo Ó meu amor, abre a janela então e entre com o vento Me faz de flor, tire de mim o mel e o pólen do tempo Faz que traz o que jamais é natural Pede mais que o coração não faz por mal Quando diz não, não É coisa de momento quando for não, não, não É só me dar o exemplo É coisa de momento Acho que tá tudo bem, sou dona de um tesouro Tudo que ele diz tem luz e brilha como ouro De repente um desencontro e o sol se pôs no mar Nós armamos a cilada Mistérios do amor Acho que agora é tarde pra voltar atrás Não existe outro mundo, nem vamos ser iguais Claro que vai dar saudade Não precisa de perdão Tudo foi tão forte, frágil, quem terá razão É sempre assim, mistérios do amor Ah, sempre assim, mistérios do amor Ah, sempre assim, mistérios Nosso amor ficou no slide Ah, sempre assim, mistérios do amor 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 Como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E mais sombras não pode brilhar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Guardo essa paixão no meu coração Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Opa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Com você Com você Com você Ele, o barco, o céu e o mar Ele, o barco, o céu e o mar Longe das intrigas da cidade no horizonte Sente com prazer o continente se afastar Ele tem o oceano pra navegar 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 Por tudo que vier Nesses tempos Matados pela inquietação Procura da verdade Ela se esconde Mas seu barco vai por onde a sua mão guiar Ele tem o oceano pra navegar 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 Por tudo que vier Por tudo que vier Nesses tempos Marcos Marcados pela inquietação Por tudo que vier Nesse tempos Mas seu barco vai por onde a sua mão guiar Ele tem o oceano pra navegar Ele tem o oceano pra navegar Oceano pra navegar Quando a gente fecha a porta Tanta coisa se transforma Tudo é muito mais bonito nessa hora Entre os beijos que trocamos Pouco a pouco nós deixamos Nossas roupas espalhadas pelo chão E é tão grande o amor que a gente faz Que em nosso quarto já não cabe mais Pelas frestas da janela Se derrama pela rua E provoca inexplicáveis emoções Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor As pessoas se sorriem e se falam Se entendem e se calam No fascínio desse instante Passarinhos fazem festa nos seus ninhos No momento em que sozinhos No momento em que sozinhos Somos muito mais amantes E é tão grande o amor que a gente faz Que pelas ruas já não cabe mais Se eleva pelos anos Toma conta da cidade E felicidade E felicidade é tudo que se vê O silêncio O silêncio abre mais Ninguém tem pressa E o carteiro olhando o céu Esquece até da carta expressa Silenciam-se as buzinas Os casais fecham cortinas E o mar se faz mais calmo E o mar se faz mais calmo por nós dois E é tão grande o amor que a gente faz Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para, tudo para, tudo para com a luz. Mais uma noite sem você. Estrelas brilham ao luar. Como tentar te esquecer. Se o que eu mais quero é te encontrar. Quando a vontade vem, eu tento disfarçar. E o coração me diz, melhor te procurar. O que fazer de mim? Um amor assim a gente não esquece, não. Outra pessoa com você. Eu tenho medo de encontrar. E eu não aceito escolher. Alguém que fique em teu lugar. Eu quero não pensar. Pra nós não é o fim. Prefiro acreditar. Você não quer assim. O que fazer de mim? Um amor assim a gente não esquece, não. Oh, não. Não diga adeus. O meu amor. Ninguém irá te dar. Não diga adeus. Eu sei em você. Não sei recomeçar. Venha pra ficar. Traz de volta as ilusões que eu tive com vocês. Traz de volta as emoções que ainda podemos ter. Não diga adeus. Posso te fazer feliz. Te amo muito mais. Oh, muito mais. Não diga adeus. O meu amor. Ninguém irá te dar. Não diga adeus. Eu sei em você. Não sei recomeçar. Outra pessoa com você. Eu tenho medo de encontrar Eu não aceito escolher Alguém que fique em teu lugar Eu quero não pensar Pra nós não é o fim Prefiro acreditar Você não quer assim O que fazer de mim Um amor assim a gente não esquece não Não diga adeus O meu amor Ninguém irá te dar Não diga adeus Eu sem você Não sei recomeçar Não diga adeus O meu amor Ninguém irá te dar Ninguém irá te dar Não diga adeus É como se pudéssemos contar Todas as estrelas do céu Os grãos de areia desse mar Ainda assim Ainda assim Não diga adeus Pois sabem que há uma fonte Oculta Nas areias Bem-aventurados Os que dela bebem Não diga adeus Porque para sempre Não diga adeus Movemos terra e céus Rasgando sete véus Saltamos no abismo Sem olhar pra trás Somente por amor E a vida se desfaz E a vida se desfaz Somente por amor Somente por amor A gente põe a mão No fogo da paixão E deixa-se queimar Somente por amor Movemos terra e céus Movemos terra e céus Rascando sete véus Saltamos no abismo Sem olhar pra trás Somente por amor A vida se refaz E a morte Não é mais Pra nós Pede a ela pra ligar pra mim Diz a ela que apesar De tudo eu não lutei Um milhão de vezes Eu liguei E ela manda responder Que não está Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Tenta tudo aquilo que puder Pede a ela pra voltar pra mim Diz que eu agora ando Solitário e sem amor Que você só procurou Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho E vou sofrer Meu orgulho se acabou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Não dá pra segurar Pede a ela pra ligar pra mim A saudade tá batendo Tá ruim Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais viver assim Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Tenta tudo aquilo que puder Pede a ela pra voltar pra mim Diz que eu agora ando Solitário e sem amor Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho E vou sofrer Meu orgulho se acabou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Pede a ela que eu estou sozinho Pede a ela que eu estou sozinho Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais viver assim Pede a ela que eu estou sozinho Quem te falou Que o amor tem hora Você não tem que ir embora Espera um pouco só Um pouco mais Fala pra mim Fala pra mim Quem me adora Não diz adeus Não joga fora Todo esse amor Todo esse amor que eu sinto Por você De cedo do que nunca Cedo demais Só dez minutos Cedo demais Amor me abraça Cedo demais Te peço Fica comigo Cedo demais Nos encontramos Cedo demais Um lindo sonho Cedo demais Eu sei mais Fica comigo Fala pra mim Que me adora Não diz adeus Não joga fora Não joga fora Todo esse amor Que eu sinto Por você De cedo do que nunca Cedo demais Só dez minutos Cedo demais Amor me abraça Cedo demais Te peço Fica comigo Fica comigo Fica comigo Cedo demais Nos encontramos Cedo demais Um lindo sonho Cedo demais Eu sei mais Fica comigo Cedo demais Cedo demais Cedo demais Só dez minutos Cedo demais Amor me abraça Cedo demais Cedo demais Não me abraça Cedo demais Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo Pro que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse gelo E dar um beijo Entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto O resto tanto faz Sempre te amei Do começo ao fim Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Eu e você Deu uma chance a mais Eu e você O resto do começo ao fim O resto tanto faz Mas não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Com você Eu vou O mundo Pro que der Me vier Amo você